Fala aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo E que estranho, maluco, tamo em pé aqui hoje E vamos gravar o Igor Responde Deixa de bobagem, e vambora pra primeira pergunta Deixa eu virar meu boné pra frente, que fica melhor E vamos ao Igor Responde de hoje, beleza? Bom, a primeira pergunta vai da Kira, ou Kaira, Keira, como você quer que te chame? Não sei Escreve em português aí, tá Qual foi o primeiro canal que te inspirou? Não, não, é burro, cara, que loucura Que coisa absurda Qual foi o canal que te inspirou para começar a fazer vídeos? Na verdade, eu comecei com BMX E eu sou viciado em fazer vídeo Então, sei lá, eu sempre fui viciado em fazer vídeo Só que de BMX Só que eu fazia com uma colega E depois eu fui morar em Portugal Como a muita gente já sabe, que eu já falei Eu fui morar em Portugal E a parada era o seguinte E lá eu não tinha quem editava pra mim Nem quem filmava Aí eu comecei a pegar a câmera Deixava a câmera no cantinho lá E acabar filmando e fazer, editar vídeo Então, de começo mesmo Que me inspirou a fazer vídeo Foi eu mesmo Porque de BMX Tá aqui, minha neguinha Dá pra me mostrar, tá Tá aqui, tá aqui Ela aqui, ó Essa aqui Que me inspirou a fazer vídeos Foi ela Só que de youtuber De game mesmo Que me inspirou Foi o Patife Eu acredito que foi o Patife E o David Jones Foi os dois únicos Os dois primeiros Que eu comecei a ver vídeo Vídeo, tá Vídeo que me inspirou a fazer vídeo Foi o Patife e o David Jones Agora, quem me inspirou a comprar um videogame Comprar GTA e ficar viciado em GTA Foi o vídeo de Vilena Quando eu vi o vídeo de Vilena A primeira vez Então tá respondida Foi o Patife E foi o David Jones Fica por vocês É um desses dois Safada aí Vambora pra próxima pergunta É estranho ficar em pé A próxima pergunta vai da Dica Barros Igor, como foi saber que você ia fazer uma pequena participação na regra do jogo? Na verdade não foi uma pequena participação Foi uma grande participação Porque ali Na Amiga Banda, tá O pessoal da novela Na hora da gravação Falou que era muito importante A gente lá Eu e os skatistas lá O outro que pegou a mala lá e me entregou Mas como foi Eu não sabia Tipo Foi choque Foi assim Tipo Eu vou aparecer Eu falei assim Eu vou aparecer Eu não acredito que eu vou aparecer Eu achei que eu só ia fazer figuração Que figuração é que ele fica andando pra lá Fica andando pra cá Esse pessoal que fica andando pra lá e pra cá Nas novelas que vocês veem E não é gente da rua não É figurante Eu achei que eu ia fazer isso Só que de bicicleta Andando pra lá e pra cá Só que na hora lá Falaram que a gente ia ter que pegar a mala e sair correndo E tem uma foto aí Que eu vou soltar ela E agora vocês estão vendo ela Nesse momento aí Nesse momento que eu tirei essa selfie Eu estava falando assim Bom Vamos pegar de frente Vamos filmar o meu rosto maluco Caralho Que foda moleque Eu estava doido pra gritar Mas eu fiquei Eu tive que manter o meu profissionalismo É Isso aí Profissionalismo Mas foi Foi tipo Foi da hora Foi normal Bora pra próxima pergunta Lucas Melo perguntou Se você perdesse esse canal Você continuaria a fazer vídeos em outro canal? Do começo? Sim Óbvio Porque Tipo Não é porque eu estou com dois mil inscritos Coisa assim que eu vou desistir de fazer vídeos Eu estou falando que a parada aqui que eu gosto É de fazer vídeos É Eu também gosto da galera que assiste Entendeu? Então se caso eu perder esse canal Eu tenho um segundo canal já De De alerta né Mas eu tirei da descrição Não sei se eu volto a colocar ele Diga aí vocês no comentário Volto e coloco o canal ou não na descrição Pra Tipo Se eu perder esse canal Eu tenho outro lá de emergência Mas de qualquer forma Eu peço que me seguem no Twitter Pra me poder Avisa lá se um dia eu perder o canal né Mas é isso aí Eu acho Eu acho não Tenho certeza que eu não ia parar Porque eu ia acostumar Porque é uma coisa que eu gosto de fazer Beleza? Próxima pergunta Vai do Traz Gamer É Traz Traz Gamer Não sei como é que ele pronuncia o nome do cara Mas é A pergunta é o seguinte Qual é a sensação de conhecer O moleque mais filho de puta do GTA V? Inclusão Eu não vou responder não Vou deixar esse cara responder pra você Isso aqui é uma bosta Da hora né Essa aí é a sensação Próxima pergunta vai Magnata Play perguntou Igor responde Quantos anos eu tenho? Bom Pra você ter fotos de GTA V Da capa do jogo de GTA Na sua Na sua Sua foto de perfil Você deve ter uns 5 anos de idade Meu irmão Só pode Que só criança faz essas bosta aí Desculpa Desculpa É brincadeira hein mano Vamos pra próxima pergunta André Zumbi perguntou PS4 ou Xbox One? Na minha opinião O PS4 é bem melhor Isso é o que ele falou né Mas pra mim mano PS4 é óbvio né Óbvio Igor Gregório Gregório E aí Qual o seu sonho no YouTube? Não Qual o seu sonho dentro do YouTube? Hashtag salve pra mim Salve Igor Tamo junto mano É nóis Sonho dentro do YouTube? Não tem nenhum não parceiro Brincadeira Se isso aqui virasse meu trabalho Ia ser um sonho realizado meu irmão Que era nem que eu não vou falar isso não Eu vou falar parceiro Se isso aqui virasse um trabalho pra mim Meu sonho é que isso aqui virasse meu trabalho Só isso Mais nada Esse é um sonho Mas Eu não acredito em sonhos Mentira Igor VG Nossa tá cheio de Igor 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 VEGO 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 PAROU 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 Que bosta Tá vamos pra pergunta do Igor Joga Rebo Six comigo? Hahaha Mano O VEGO Manda salve Joga sim mano Só você adicionar na piscina aí Tá aí embaixo Na piscina da descrição Tá aqui embaixo Só adicionar aí Que nós joga Eu chamo direto Que é online né Tamo junto Salve É nóis Vamos pra próxima Gui Play perguntou Sem hashtag Tá Era pra pôr a hashtag Tá Gui Play Era pra pôr a hashtag Mas você não pôs Meu irmão Por quantos anos você perdeu a vigidade? Hum Olha o que esse menino quer saber Meu irmão Por que tu quer saber isso Pra você Fala aí Por que hein Por que você quer saber isso Parceiro Não sei Eita porra Agora vai ter que amar tudo aqui 14 anos Van Sério Sim Ai brincadeira essa parte É 14 anos parceiro 14 anos já era galudo Tá bom Vai pra passar a pergunta Breno Gamer perguntou Igor Se o Pio de Party Chegasse para você E falasse Dou meu canal Com mais de 40 milhões De inscritos Eu vou colocar inscritos Ele não colocou Mas eu vou colocar inscritos Se você me dar a tua bunda Você aceitaria? Come ela aí Pio de Pai Óbvio que não mano Tá doido Foi uma brincadeira Mas não Você é louco Não Minha bunda Minha bunda Eu até dou Minha bunda Eu dou Minha bunda eu dou Só não dou a rodela A rodela eu não dou não parceiro B.S. deve ser uma observação Você é mais bonito que o Rickzão Queria ser um parceiro do seu canal Bom Queria também ser um parceiro seu Mas você é um cara desumilde Você não aceita parcerias De um cara Qualquer Como eu Brincadeira mano Tamo de um Paceria por agora não mano Mas depois a gente conversa A gente conversa Tranquilo Vamos pra próxima pergunta gente André Zumbi Eu acho que ele perguntou de novo Tá Eu acho que o André Zumbi Perguntou de novo André Zumbi Perguntou Quando o seu canal ficar maior Você vai continuar Com essa humildade É claro Óbvio Bota a parte que você participa Da novela pra nós Vou botar assim Que merda hein Gostou mano Salve Tamo de um Valeu pela sua pergunta Vamos para a próxima pergunta pessoal Trota Game Perguntou Por que você trabalhou para o Zé Maria Quem é Zé Maria mano Cara Se for o cara da novela Que tá todo mundo me zoando Com essa porra Meu irmão Nem sei o que é esse Cara Eu nem conheço o Zé Maria Tamo junto Salve pra você mano Vamos para a próxima Carlinha Alien perguntou Como essa é a dor da Globo É bom Salve Carlinha Tamo junto Natan Henrique perguntou Explica melhor a treta de você A outra pessoa aí Se quiser Manda salve Que treta mano Que treta Treta com quem meu irmão Não sei de nada não Mas que treta Treta o que Você tá doido Você tá doido Você é doido Treta com quem Pera aí Deixa eu ver com quem que é Mas tá bom Você acha que eu sei que Eu sei quem é que você tá falando Eu sei quem é Eu sei quem é Calma aí Você vai ver aqui Oh Oh Pera aí Pera aí Pera aí Aí mané Tá falando que a gente Tá de treta Mané Aí responde aí Fala quem é tu E fala Qual é a treta da gente Seu bosta Responde aí Com esses viado aqui Que acha que a gente Tá brigando Sua cachurra Aí ó Escuta o áudio do maluco aí ó Oi meu nome é Rikizão Mais conhecido como Rikizão Tenho Dezenove Dezenove anos Nunca fui preso Tô com a ficha limpa Alguém me chamou no Twitter aqui Mas eu queria falar aqui Que eu e o Igor A gente Tá de treta mesmo Eu dei na cara dele Pus fogo na casa dele O bagulho é isso mesmo Se tiver achando ruim Me fala que eu ponho fogo de novo Que o bagulho é doido mesmo Tá ligado Pera aí Ele mandou outro áudio Ele mandou outro áudio Mas é zoeira A gente tava de treta E eu dei ele uns tapas na cara Ele me deu uns tapas E a gente voltou agora É um relacionamento sério Tá até no Facebook É nóis Rikizão é foda Valeu doido É nóis Rikizão Seu bundão Tamo junto Valeu pela pergunta Mané É nóis Vamos pra próxima Não 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 Espera aí Só mais um minutinho Se você acha que acabou Não acabou Tem mais perguntas Resolvi Resolvi encerrar por aqui É Porque já tá fechando 10 minutos Eu quero fazer um vídeo curto Então Como foi muita pergunta Mas eu respondi de forma assim Como você viu nesse edit aí E eu vou cortar esse vídeo em algumas partes Eu não sei quantas partes a outra vai estar não Mas dá só uma olhadinha Só pra tu ver como que tá ficando Calma aí Essa daqui Daqui pra cá Se você quiser Se você quiser o mais breve possível Vamos estourar agora Vou pedir meta Vou dar meta na parada Se você quiser o mais breve possível vídeo A continuação do Igor Responde Vamos estourar 100 likes nesse vídeo 100 likes 100 likes Bate 100 viu Bate 100 likes Eu sei que vai bater 100 likes Vocês são foda Bate 100 likes aí Que eu trago o mais rápido possível Se a continuação do Igor Responde Tem mais perguntas aqui Tá gente Não fica Não pensem que eu esqueci de vocês Que vai faltar aí não Mas é pro vídeo não ficar muito grande E não ficar muito chato Então eu ainda vou terminar de editar Essa partezinha ali Que tá faltando Que é o pedacinho que tá ali E vou Editar e ver se eu consigo fazer um vídeo pequeno Ou se eu divido em duas vezes ainda Beleza? Tamo junto Até o próximo vídeo Salve pra vocês Tamo junto E é nóis